Vídeo novo se iniciando, se você não me conhece, meu nome é Toguro, meu Instagram é arrobatoguro E antes que eu leve paulada das pessoas que apoiam casamento, apoiam amores, eu vou deixar a minha versão sobre esse vídeo, mano No exato momento que eu estou hoje, eu, Toguro, opinião minha, não vamos brigar por opiniões Eu não compraria uma aliança de mil euros pra qualquer pessoa nesse mundo Particularidade minha, nesse exato momento de vida, não estou falando que daqui a um mês eu compraria Daqui a outro mês eu conheço alguém que eu me apaixone, mas atualmente, Toguro, versão Toguro, 2018 Não compraria a aliança Quer alguns motivos? Eu não vou falar alguns motivos que a galera vai me acusar de machista, disso ou daquilo Então, acompanha o vídeo, fideliza no like, marque sua namorada, marque seu namorado Marque pessoas que estão pra comprar aliança e não compraram ainda, marque elas pra ver a atitude desse vídeo Tamo junto, fideliza no like, compartilha, é nóis Eu já ia esquecendo, se você quer comprar suplementação de qualidade, conheça o site da Growth Tá no link da descrição, utilize o cupom Toguro, eu vou acessar agora, www.g, é gsuplementos E, utilizando o cupom Toguro, você tem um desconto enorme Eles já são a fábrica de suplementação mais barata do mercado Por que, Toguro? Barato é ruim? Não, não é ruim Sabe por quê? Porque eles são fábrica e vendem direto pro consumidor final Ou seja, não passa pra mão de terceiros Acabou de fabricar, já vai pro correio, já vai até sua casa Albumina, o whey, tem o top 10 deles, ó Whey concentrado, o whey isolado, o whey hidrosilisado, multivitamínico, BCA, BCA, óleo de peixe, glutamina, cafeína, oxymase, fideliza, cupom Toguro, é nice O que tá acontecendo aqui? Tô escolhendo minha aliança de casamento, mano Você vai me ajudar aí Vai ficar um homem comprometido Que bonitinho, virando um homenzinho É Depois é que eu caber uns nenês Alguém bonito E você vai ser titio Já era, mano, você me perdeu, tá vendo? Vou casar Mano, pode abrir, você é novo, mano Ah, mas não tem idade pra essas coisas, cara Fala aí que você vai me ajudar também Você tá me emprestando o cartão, porque eu não consegui trocar os euros aqui Sem problema, tá bem? Tá bem? Fala o valor Fala não, porque é mentira, mil e poucos euros Mil euros Multiplica aí no Google, fala Vê o valor do euro e multiplica Ainda não tem dinheiro, quem vai dar o dinheiro aqui, ó? Passa lá Pra me emprestar Eu ia trocar os euros, só que aqui os caras não passaram O cartãozão do Toguro tá arregaçando o limite, hein, pai? Fala Será que vai o limite? Será que passa tudo isso de limite, pai? Será que passa Será que o Toguro tá bem assim? Segura aí Será que o Toguro tá bom assim? Vamos ver Eu vou dar um talão ao senhor Como o anel já está pago E vamos voltar ao final da tarde Tá autorizando, 900 euros Eita cartãozica, hein, pai? Olha Valeu, mãe Cartão mágico Cartão sem limite do Toguro, pai Nunca te limite essa máquina Hã? Nunca te limite Vamos lá, uma câmera? Mano, a galera tá duvidando, né? Eu tenho a sua fatura, tá bem? Posso ver a fatura, moço? Mostrar pra minha mãe, viu O prejô aqui do rapaz Preciso só pender um nome Em contato com a mãe E depois avisar Mil euros Contato com a união Sei que tem busca do shape inexplicável Tô mais trincado que os super-heróis da Marvel 120 dias passaram Shape veio, veio desdilatar O shape tá seca e minha mãe já veio E eu vim pro mundo pra deixar todos chocados Os haters podem ficar atrás do PC Calatus Único retido agora é o meu carro Foco no trabalho Agradeço muito ao mestre Renato Faculdade, tamo na luta Logo formatura Eu tô curando, eu tô calando Tipo atadura Dieta, regime ferrado Tipo ditadura Se eu não tivesse tão trincado Eu diria que é dura O que você acha disso? Pagar mil euros num anel Amor é amor Claro, o amor não tem valor, né? O amor não tem valor Amor é amor Eu tenho essa impressão aqui Quando a gente casar eu vou te dar um oi, tá? Um oi? Um oi tá bom Um oi tá bom É, porque importa o amor, não é? O oi é oi O oi é oi O oi é oi O oi não se dá nem me amando, mano Não partilha, mas dá um envio Porra, pai Mil euros, véi Mil euros O que você fazia com mil euros? Eu comprava o GH GH, ó O que você comprava? Comprar GH também Ó, Bruno O que você compraria com mil euros? Com mil euros Se tivesse te dado mil euros agora Sim, não comprava neste momento Agora Acho que não comprava nada Nada? Você pôr no banco pra pôr o carro que você quer Qual carro que você quer? Golf 6 É um Golf? 9,6 é isso? Não, Golf 6 Golf 6 Que ano de fabricação? 2 mil, acho 2 mil, quanto vale? Não, 2 mil e 10 Quanto vale? Aqui em Portugal, qualquer 13 mil mais ou menos 13? Já teria mil já pra guardar Você viu o que o rei fez ali? É O que você acha desse ato de coração? Não, é bom Acho que fez bem Eu acho que ele fez bem E Cacarola tem que dar muito valor aqui Agora tem que dar valor pra ele O nosso amigo rei Fellas, deixa aí nos comentários Marque sua namorada Compartilha esse vídeo Você que vai casar agora Marque a atitude honesta desse menino aí É um homem, velho Vai competir sem GH por causa do anel? GH já era já GH da competição GH já não tô usando há anos já Mas agora mil euros na parada? Ah, mas amor vale a pena GH não, mano GH é um negócio Assim como o amor pelo esporte também vale a pena, né? Vou deixar a minha opinião Mas eu vou falar sozinho Senão você vai ficar bravo Fez bem? Todo mundo vai achar que ele fez bem? Todo mundo vai falar de novo Eu acho que ele fez bem Fez bem, você acha? Você já foi casado? Eu já fui casado Eu compraria GH, meu Mas o amor é lindo É o primeiro amor do cara Fez certo? Tudo, falou tudo Mas GH é um negócio que passa, né, velho GH vai e vem E amor também? Amor também, filho? Amor não, amor Amor não passa Você assiste novela? Assisto E o que acontece na novela Acontece na vida real Ah, não Nem sempre Nem sempre? Nem sempre Depois você vai ver esse vídeo Não, vou ser aquele exemplo Da novela que o cara casa E vive feliz pra sempre Não, não É isso que você quer? Como ele dizia, caça a Helio Pra sempre e sempre acaba Mas ele tem que fazer por isso Mas os dois é que tem que fazer por isso As coisas deem certo Eu tô gostando pra caralho desse cara Quando você chegou Vai fazer a lua de mel aqui Você não viu ele brigando com a mulher, viu? Não Não Fala, você chutou a mala A gente teve uma discussãozinha Não, discussãozinha Olha como ele tava Vou imitar ele Tô mentindo? Tá mentindo Não, mas você chutou a porra Eu chutei a mala A hora que ele tava entrando E aí, pai? Vamos treinar? Aí eu olhei pra cara dele assim Peguei e dei uma bicuda na mochila Não, mas ele, mano Felas, mano Foi tipo uma cena de filme Vou matar todo mundo Bora, partiu? Comprar a veia? Bora Que horas são já? Fechou já Fiz mais uma compra aqui Comprei um biscoitinho de arroz Esse arroz que faz micro-ondas Coca Zero E o ovo que tinha acabado, velho O rei tá comprando Olha o tanto de coisa que ele comprou lá Pura super Proteína Zero Carbo Mostra os KitKats que você pegou Aí, não tem nenhum É uma feira aqui em Portugal Tô acordando tarde todas as vezes Mas eu não tô deixando de fazer meu carro de jejum Tô aqui fazendo meu carro de jejum Fidelizando aqui na parte aeróbia Do meu metabolismo Olha a visão Da vista aqui Já andei 4km Agora eu vou voltar no trotezinho 4km até a minha casa Até onde eu tô hospedado, né? E essa semana Vamos pra França, né? Tá nos planos aí pra França Tirar uma fotinha na Torre Eiffel É um sonho que eu tenho E principalmente no Coliseu, mano Coliseu, uma agradecer zica Aquela energia Acredito muito que a vida é feita de energias, mano E lá deve ser energia sinistra Quantas e quantas pessoas já não passou lá Quantos guerreiros já não passaram ali Tem história, hein? Tomara que eu consiga ir lá, velho Acabei de chegar em casa aqui Fiz um meletão Com 6 ovos 6 ovos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bagunça na porra daqui, velho Puta que pariu Comi um pouquinho de pás de amendoim Então é isso Primeira refeição Já já Bati o treino Felas Segunda-feira, né? Noite Estamos aqui na Fitness Hut Vou tentar dar aquela velha Carteirada Será que a gente consegue? Acho que não, hein? A mulher já me olhou ali Com o jeito Eu acho que não vai rolar, não Vamos ver Eu vim de treino na academia, Felas Paguei 8 euros pra treinar Academia Fitness Hut aqui Você paga, mano Como pode? Um dia é 8 euros E você paga 13 euros E é mensal Vai lá entender Academia é lotada, mano Parecendo Smart Fit, velho Toda-feira Tô aqui em Portugal ainda Tô finalizando esse vídeo rápido Terceiro vídeo Que eu produzo hoje Já postei 3 vídeos hoje Mano, tem vídeos pra caramba aí Quero produzir mais e mais ainda Vou ficar até o final do mês Aqui na Europa Tô vendo de ir pra França Itália Espanha Essa semana ainda Que é a semana que vem Já volto pra casa Queria deixar um recado aí Pras pessoas que Cursam Educação Física E, cara, na Europa Eu pensei que só nos Estados Unidos Tinha oportunidade de trabalho, né? Cara, na Europa aqui Pra você ter uma ideia Em 11 meses Você pode ser Personal Trainer, velho Imagina você Que tá cursando Educação Física Finaliza o curso aí Tem um diploma Imagina você fazer algo aqui Uma especialização Passou a temporada aqui Vê se você consegue Dar continuidade A sua vida aqui, velho Eu vi uma puta oportunidade Com um profissional de Educação Física aqui Você já tem amigos Que cursam Educação Física Pedem pra eles acompanharem o canal Eu tô mostrando muitas academias daqui Os estilos de treino Os estilos de aparelho O jeito Valores E a possibilidade até De vocês virem trabalhar pra Europa Fideliza no like Se você tem um amigo que estuda Educação Física Se você estuda também Marque seu amigo Manda ele seguir o canal Manda não Pede pra ele seguir o canal O que você tá fazendo aí, pai? Ovo? Um alete Vai comer agora? Um alete Você tava até agora fazendo um alete? Eu tinha feito uma, só que Caiu no chão? Caiu no chão Fedeu, mano Porra, viado E olha Também a bagunça que tá aqui E eu não podia comer, mano Como é que esse chão tá? Não, o chão tá zoado, velho Porra, olha a bagunça que tá aqui, Filoso Minha Nossa Senhora E é isso aí Se você curtiu o vídeo Fideliza no like Se você tá junto Compartilha Se você tem um amigo Curso Educação Física É da área Curso Nutrição Apresenta o canal pra eles 2018 Tá repleto de novidades Vamos rodar o mundo Vamos rodar o Brasil Tamo junto Fideliza, é nóis